Como está você? Tudo bem? Bom, agora eu vou falar de um artista que eu realmente gosto. Gente, depois de tantos vídeos falando de Ed Motter, de Led Zeppelin, de Michael Jackson, eu tenho que falar do Black Sabbath. Pô, é a banda que eu mais amo. Tem até uma cruz aqui. Black Sabbath tem sempre esses troços de cruz. É agora que eu tô vendo, tem uma cruz bem aqui do meu lado esquerdo. O Black Sabbath, pra mim, foi a melhor banda do rock. E, na minha opinião, foi a banda mais revolucionária do rock and roll. Sabe por quê? Mais revolucionária que os Beatles, que Pink Floyd. É o povo gritando ali pra dentro, tá vendo Big Brother. Por que eles iniciaram o Heavy Metal? Gente, não havia esse estilo antes do Black Sabbath. Havia muitas bandas fazendo rock pesado, hard rock. Mas o Black Sabbath realmente chegou e formou a música. O termo surgiu na tabela periódica, metal pesado. Não, é, tá lá, a tabela periódica, metal pesado. Mas, na realidade, surgiu porque um escritor, chamado William Burroughs, resolveu usar esse termo pra falar do Led Zeppelin. Mas, o Led Zeppelin foi seguindo outro caminho até que acabou. E o Black Sabbath vem de um outro caminho diferente. Era uma música mais sombria. A música era mais sombria, não a letra. Porque, se você for ver a letra lá do Led Zeppelin, as capirotagens do Jimmy Page, o Ocultismo, né? A Grupa e o Peixe, né? Eu tenho um vídeo aqui. O pessoal fica falando dos meus vídeos do Ed Motta. Gente, vocês nunca viram meu vídeo falando da Grupa e do Peixe? Eu vou colocar aqui na descrição. Led Zeppelin, a Grupa e o Peixe. Ou, então, Led Zeppelin, a Grupa e de 14 anos. Ou, 13. Nossa! Cerveja escura, não é o uísque, tá? Muito boa essa cerveja. Mas, é bastante, Led Zeppelin é bastante polêmico. E a postura do Led Zeppelin foi sempre uma postura mais radical, por assim dizer. Que é do Black Sabbath. Não que os caras do Black Sabbath fossem bonzinhos. Tem o volume 4, o álbum deles, volume 4. Aí você abre agradecimentos à Coca-Cola de Los Angeles. Coca-Cola é aquele negócio que coloca o nariz, faz assim. Aqui em Brasília, político gosta muito. A gente ouve falar. O pessoal dos anos 70 adorava. Então, eles agradeciam os fornecedores deles, gente. Quer dizer, nos Santos eles não eram. Mas, havia no Black Sabbath um tipo de coisa com a letra? Uma coisa assim que vinha uma moral cristã. Tipo assim, fim do mundo. Vai ter o fim do mundo. Você vai ter que pagar pelos seus pecados. Mas, por que que havia isso? Naquele período da primeira formação com Ozzy e Osborne. Porque quem fazia as letras era o Gieser Butler. Né? O baixista. Era mais o Gieser Butler, né? Embora eles tivessem essa aura de misticismo, de satanismo. Mas você vê a letra de Lord of this World. Você vê a letra de Sabbath, Bloody Sabbath. Você vê a letra principalmente de Warpigs. Tem aquela coisa, olha, um dia você vai ter que pagar pelo mal que você faz. Principalmente a letra de Warpigs. E por que que eu tô falando do Black Sabbath agora? Por causa de Warpigs. Porque a gente tá vivendo uma guerra, né? E vai atingir a gente. Tá atingindo a gente, né? Ontem eu tava dirigindo por uma cidade aqui, Satélite. Que vocês devem conhecer. Taguatinga. E eu só vi, assim, o pessoal fazendo... Fila pra abastecer. E agora é uma coisa. Tem uma guerra lá, além do oceano, do outro lado do mundo. E atinge a gente aqui. É uma realidade geopolítica que nós não podemos negar. Isso sem falar do pior que acontece. Que é o custo em vidas humanas. E... De o que que trata o Warpigs? Né? Justamente disso. Sua da guerra, do custo em vidas humanas. Que é o que mais choca. Que é o que é mais horrível, né? Então... Warpigs é uma letra fortíssima, né? Eu... É engraçado. Quando a gente faz cursinho de inglês, sabe? É... A gente... Às vezes o professor chega e diz... Leva uma letra de música. Traz aqui. Pra gente traduzir. Eu levei o Warpigs. E eu levei o Warpigs cantada pelo Ian Gillan. Que foi o terceiro vocalista oficial da banda, né? E o Ian Gillan, ele já tocou... Ele canta no Deep Purple. E ele tinha, assim... Uma extensão vocal magnífica. Alcançavam os agudos, fantásticos. Aí começou essa letra, assim... O professor parou no meio, gente. Aí eu fiquei com a reputação de metaleira do mal. Do cursinho de inglês. Aquela mulher, ela ouvir heavy metal. Aquela pirralha, ela ouvir heavy metal. O professor parou no meio, assim... Acho que tinha uma menina que era filha de militar, então... Então, como é que começa? Generais juntam suas massas. Como bruxas... Em missas negras. Mentes malignas que planejam de justições. Feiticeiros da construção da morte. Nos campos, os corpos queimam. Enquanto a máquina de guerra gira. Morte e ódio para a humanidade. Envenenando suas mentes lavadas. De lavagem cerebral, né? Políticos se escondem. Eles só começaram a guerra. Por que deveriam eles sair para lutar? Eles deixam isso tudo para os pobres. Mas o tempo vai dizer, nas suas mentes poderosas. Que fazem guerra só por diversão. Tratando pessoas como piões em xadrez. Esperem até que o dia do julgamento venha. Agora, em escuridão, o mundo para de girar. Enquanto os corpos queimam aqui, não está muito certo, não. Os porcos de guerra não mais têm o poder. A mão de Deus deu o tempo, né? Dia de julgamento. Deus está chamando em seus joelhos. Os porcos de guerra se arrastam. Implorando misericórdia pelos seus pecados. Satã ri e abre suas asas. Ó Deus, sim. Essa é a letra. O mundo estão aqui, os senhores da guerra, fazendo guerra. Deixando que os pobres lutem. Enquanto eles se escondem. Porque os líderes, eles não vão para a guerra. Eles não dão a cara a torcer. Mas aí, no dia do julgamento final, eles vão estar lá para ir para o colo do capeta. E essa letra toda, mesmo que você seja um ateusão, um tru, sei lá. Mas essa letra tem um significado muito importante. E a forma como a música é conduzida, com as guitarras, com a bateria, com o baixo, a forma como o Ozzy canta. Gente, isso é um impacto absurdo. Em 2013, quando eu os vi lá em São Paulo, eles começaram com essa música. E começam com sirene antiaérea, gente. Começam com sirene antiaérea, assim. Muito massa, cara. Muito massa. Então, esse é o meu primeiro vídeo falando do Black Sabbath. Justamente porque a gente está nessa situação de guerra, essa coisa horrorosa, né? E o Black Sabbath, eles tinham essas previsões, essas coisas apocalípticas nos primeiros álbuns deles, né? E, obviamente, tá? Tinha coisa de droga também, Snowblind, não sei o que é lá. Mas esse traço deles é bastante interessante, né? E é uma coisa que eu tinha necessidade de falar aqui. É, ficar falando de artista que eu não gosto, que eu não aprecio, para depois receber hate de fã, é um saco, né? Como foi com o Ed Mota, né? Me xingaram num monte de coisa, né? Mas tudo bem, eu estou acostumada. Eu estou aqui, eu tenho um canal há 12 anos, né? O meu primeiro vídeo foi, eu era bem mais nova, eu estava tocando Whitesnake no meu quarto. Aí, você ultrapassa mil views, aí vem um monte de gente. Eu toco melhor que você. Aí, botando saco, te odeio. Eu toco melhor que eu sei. Você é muito pequena. Sua guitarra é muito grande para você. Eu to aqui há 12 anos, então a gente se acostuma, né? Faça isso com hate, né? Então, já que eu vou receber hate de qualquer jeito pela internet, que pelo menos seja para um artista que eu goste, que eu ame, como o Black Sabbath, né? Então, aqui, eu falei do quê? Eu falei de War Beats, da importância do Black Sabbath para o Heavy Metal. Nos próximos vídeos, eu vou falar dos integrantes, assim, mais marcantes, né? Porque passou tanta gente pelo Black Sabbath, pelo amor de Deus, né? Só não passou mais gente pelo Black Sabbath do que pelo Whitesnake, né? Porque também, aí seria pedir demais, né, gente? O Whitesnake é praticamente uma empresa, assim, tipo, dá dois anos o Cover Day ou Demit, a pessoa. Então, muitas vezes é assim mesmo, dá dois anos, tchau, vai embora, e contrata outro. Então, já passou tanta gente pelo Whitesnake, não dá nem para saber mais quem é quem. Mas o Red Beach está lá, cara, o Red Beach está lá uns 15 anos. O cara está marcando, ponto. Não saiu ainda não, espero que continue, né? Mas são duas bandas que tem muito a ver, o Whitesnake e o Black Sabbath. Outras bandas que tem muito a ver, Queen e Black Sabbath, eram Queen e Black Sabbath. Um dia eu ainda falo aqui, do Queen e do Black Sabbath. Mas então, beijão, galera, bom final de semana. Abraço a todos. Beijinho no coração, amargo, do Edmota, né? Esse todinho, meu Deus, né? E eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre ocultismo e a música Sociedade Alternativa. Alguém já deve ter feito, mas eu vou fazer também, porque eu tive, eu gostava dessas coisas, sabe? Sem ler, essas coisinhas, né? Mas me aguardem, bom final de semana e beijinho pra todo mundo. Beijinho, tchau.